Olá, Dayland Widen! Olá, meu amigo! Olá. Como você está? Posso entrevistar você? Uh, vá em frente. Ok. O que você espera dessa corrida? Você vai precisar de 15 pontos em frente de João Piana. O que você acha dessa corrida? Eu acho que com o vento vai ser bastante assustador, mas... Vamos ver. Obviamente a esperança é de ganhar, a expectativa é de ganhar. Mas... É tudo... O campeonato especialmente é dependente de todo mundo que está fazendo bem. Então... Eu realmente não posso esperar muito sobre o campeonato. Eu só posso tentar fazer o máximo que eu posso fazer. Oh, ok! Que burra! Não, muito obrigado, João! Só se a gente tudo começar a xingar o Dayland junto para botar pressão nele. É, João... Não, né? Então, eu não sei se o Brasil está com você ou se o Brasil vai torcer para a Inglaterra, mas boa sorte! Valeu, obrigado, Lininha! Tamo aí! Valeu, galera! Boa transmissão aí para vocês! Boa sorte! Valeu, valeu! Boa sorte! Caramba! Aí, então tá... Você abalou o nosso brasileiro, Lininha! Eu? É... Nossa! E atenção, hein! Atenção, Lininha! Ué! Atenção! Temos chuva, hein! Chuva! 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 Tá chovendo? Cadê o barulho, Fabi? Olha a chuva! Tem chuva! Tem chuva! Tem chuva! Tem chuva! Tem chuva! Atenção! Tem chuva! Tem chuva! O grande prêmio! João Piana parece que joga bem na primeira colocação! Ah! Já tem gente escapando! Olha o João Piana bateu! O João Piana rodou! O João Piana voltou no meio do lado, galera! João Piana! Ele que tá brigando pelo título! João Piana! Cai pra última posição! Ele que era o favorito! Meu amigo! Ele largou tudo errado! E... Meu! E o Faço foi pra primeiro da Alpha! Pedro Jim vai pra segundo! O que aconteceu com... O que que aconteceu? Ué! Ansioso! Tô até meio nervoso! Eu quero que o Giza chegue nesse modo! Vai ser muito bom! Vai dar uma motivação! Ô! 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 Ô, ô! Ô Ô! Ô Ô! Ô Ô! rodou, 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 ele rodou, ele rodou, ele rodou, ele rodou, deveria estar torcendo, desculpa, mas acontece, 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 a transmissão está sem som, galera, porque estamos com imagens clandestinas, enquanto a gente não recupera a nossa imagem, mas a imagem está legal, pelo menos, sim, a imagem está aqui, está dando para ver certinho o que está acontecendo, mas o Liminha sabe fazer bem, e o Carva também, o som dos motores, o Liminha pode fazer o som do Honda, E o Carva agora faz o E o motor ferrar, hein? O que é isso? Estão batidos, vão atropelar o cachorro, mano. Tá? Tudo bem. Ih, burra! Israel? É isso? O que é isso? Macedônia? Macedônia do Norte ou Israel? Ó, ele tem uma bandeira da Itália na rua, porque é um restaurante italiano, aí ele me botou uma bandeira de Israel, e essa bandeira aqui que me parece Macedônia do Norte, aí eu estou ferrado. Eu acho que é Macedônia do Norte. Eu acho que é Macedônia do Norte. Eu acho que eu vou chutar Macedônia do Norte. Ponto co! Será que ponto co não é Macedônia do Norte? Macedônia do Norte. Cara... Isso aqui não é Israel, mas nem Ferranda, é Macedônia do Norte. Liminha, você tem que ver que você achou uma bandeira da Macedônia. Por que diabos ia ter uma bandeira do Macedônia do Norte em algum lugar do mundo? Só pode ser Macedônia do Norte. Que abalo, que abalo. Empurra! Quica, boa! Alguém já saiu do primeiro? Alguém já saiu do primeiro? Nossa, hein. Vai ter volta, viu? Foi tu, né, Liminha? O quê? O quê que aconteceu? Não, vai ter volta. Vai ter volta. O quê? Acabou a paz. Acabou a paz no golfeet, aí. Ué? Justo, justo, né? Empurra! Ele conseguiu... O Gal gastou mil... Dois mil reais e não pegou um dourado. Eu gastei dozentos e não peguei. Reproduto do Adolino. Satanás nunca decepciona, hein? Ele adorava pães. Pães em forma de pau. Satanás nunca decepciona. Mas aí na vida, tudo que é bom demais, tudo que é que tá assim, que é tudo dado, tudo que é aberto pra você, tem uma mão por trás. Ué? 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 Empurra! O que o que vai fazer agora? Vamos fazer um react de um x-vídeo? Dez minutinhos de um x-vídeo. Aí, a gente vê, faz aqui... Não, não, não. Empurra! Duro, deve ser duro pra caramba. Como que manda a mensagem? É, você tem uma lojinha? Eu tenho uma lojinha no... No... É, exclamação loja ou embaixo. Aí você... Tá, mas você mandou mensagem, né? Você tá dentro. Você sabe mandar. Fiz, fiz. Empurra! Aí, minha Rina, aqui também, no mesmo pique, tá ligado? E Deus escolheu rezar pra alguém, mano. Deus escolheu cuidar de alguém. Faz um ano, irmão. Faz um ano. Nós tá rezando mais que vocês, mano. Ah, mano. Deixa eu falar. A questão é não ficar sem internet e nem sem TV. Aqui em casa foi isso. Uma semana sem fazer. A gente foi fazer o que mais faz. Para, para. Fala a verdade. Fala a verdade que com internet ou sem internet e com TV. O pai tá machucando. O pai tá machucando. Isso é louco. Duro, 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 duro. Empurra! Nós não se conhecemos direito, ninguém vai falar pra você que você é um rei, moleque. Pô, que isso aqui? Que honra. Você é um rei, moleque. É, você que é um rei. Então, você já viu a mina que tá colando pra ele? Porra, tem que aproveitar a fase mesmo. Tá com quantos anos, Liminha? Tô com 18. Porra, que isso. É sem fim. Porra, caralho. Não é com 18 anos, tá ligado? Ele vai lá na Praça Paris, lá vai se dar bem, mano. Já falei isso na live aqui. Porra, mas aí, Liminha, tá novo, aproveita a vida, mano. Tá ligado? Eu já tô como? Pô, 28 anos, duas filhas. Agora já tá no momento de sossegar. Agora você tá, tipo, na contagem de fazer gol, tá ligado, irmão? Ah, é? Tem que... Mano, tem que fazer gol, pai. A bola sobrou. Atacante. É, mano. É isso aí. Perda a chance, mano. Rebate, 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 rebate. Briga com o zagueiro, cai gol. Tá ligado, Liminha? Mano, vai pra cima, ó. O brasileirinho confia no seu potencial, mano. Ah, é? Até de perna esquerda. Aham. O que vai acontecendo? Empurra. Porra, tem que ir você no estilo, ó. Avengers! Liminha! Acervam, Liminha. Eu vou pagar pra vocês. Baguei! Acervam. NÃO! Ai! Ninguém é eco-sustis em algum lugar. Costa ou não, costa? Bola, toma balde. Aqui, ó. Mete ele pra cá. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Empurra. É, morango. Morango ou casu? É, morango. Morango ou... Pera. Ah, pera. Pera ou banana? Pera. Pera ou banana? Pera. Banana ou pera? É, só se for minha banana na tua cara. Que isso? Empurra. Cara, para de avançar meio. Tem o Fer falando pra eu fazer um negócio. E... Com todo respeito a você, né? É o Fer que tá falando. Ah, você ganhou dois meios? O cara aqui pra mim. Ah, o Fer falou pra avançar meio, Fer. Vai te catar aí. Né? Com todo respeito. Toma! Empurra. Os caras não tem habilidade nenhuma, só ganhando a sorte, velho. Foda, velho. Aqui era melhor ter ido pro Geoguess. Uma honra jogar com o Fer. Quanta gente quer jogar com o Fer contra o KNG. Eu posso mamar de quatro aqui, que é o que eu prefiro jogar aqui e perder. Ah, era melhor ter ido pro Geoguess, mas nem ferrando. Né? Sim, sim. Empurra. Ó, tem porta do meio. Dois, dois lá parados, lá atrás. Lá atrás, né? Ele tá desmolando. Tomou no pé. Vou comer ele. Ai! F. Empurra. Olha o barulhinho do porco. Olha o barulhinho do porco. Ronk, 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 ronk. Ué. Empurra. Acho que ele baixa. Três fundos. Beleza. Pobre junto, pobre junto, vou chegar. Pera, pera, pera. Um, dois, três e foi. Ó. Toma. Ó aí, ó. Essa aí também vai pra galeria. Essa vai pra fita ali, ó. Essa vai pra fita. Não escutei nada da TV. TV não, é. Eu fui pra cima. Não tem ninguém aqui não, mesmo. Vou com CT. Vai ser pra caçar por aí. Pode ter rata, hein. Avancei, deslocado. Caverna entrou, caverna entrou. Não tem... Não tem rat, não tem rat. É tudo aí, é tudo aí. Tem medo pra lá, sim. Fala, caverna, caverna. Fala, caverna, caverna. Fala, caverna. Fala, caverna. Fala, caverna. Beleza. Fério, respeito. Eu morrendo de medo de morrer, cara. Eu também. Cara, demorou, demorou. Meia compra, já meti uma W. Pra meia compra. Bora. Que isso? Vambora. Cortou, 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 cortou. Cortou, redou, redou, redou. Ai, cortou, cortou, cortou. Nossa, eu tô vendo a smoke. Bora. Bora, vem pro ar, vem pro ar. Vai com a bomba lá. Comeu aqui. Tá no redondo da esquerda. Agora... Mais um na smoke. Comeu, comeu. Bora, 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 empurra. Aí. Vambora, vambora. Ah, não tem brincadeira não. Olha aí, ó. Eu falo, minha. Tem que ter, moleque, motivação. Bora, 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 bora. Vambora, vambora, vambora. Fala dele, fala dele, fala dele. Empurra. Não tem como tancar as patetadas. Se bem que quando joga o CS, com sua UPS ele cresce, cresce. Empurra, empurra de minha. Empurra a live. Empurra até o PT. Empurra, empurra de minha. Empurra assim que aí. Faz o prazo do CS.